Oi pessoal, hoje quem apresenta o programa aqui sou eu, Márcio, me fala da X60. Eu que vou te perguntar, eu estou pensando em comprar mais uma, me lembra, eu estou sabendo que esse carro vende bem porque ele é bom, e por que ele é bom? Ele é bom pelo custo-benefício, hoje nós temos o X60, que é um carro motor 1.6, roda 16, duas opções com teto, a versão sem o teto solar, já vem kit multimídia, câmera de resto, sensor de estacionamento, DVD, Bluetooth, enfim, é um carro completo. E o preço? Eu quero comprar, eu quero saber do preço. Então, a versão VIP, ela está R$ 69,900, que é a versão com teto solar e acabamento em couro bege, e a versão TALLET, que é sem teto e a versão em couro é preto, está R$ 65,900. Vem pra cá. E a avaliação do meu carro usado é boa? É ótima. Forma de pagamento aqui, é uma loja que a gente não pede negócio, seja consórcio, financiamento, melhores taxas, a gente tem taxa zero, a gente também tem a venda para portador de necessidade especial, para você que tem a isenção, traz a documentação, aqui o negócio sempre é bom. Aonde que a gente está? Rodovia Oswaldo Reis, número 30, telefone é 4733667676. Essa é a Lifam Fratela.